Olá pessoas, eu sou a Paula Ferreira e hoje é a segunda parte do último episódio de Vida de Show Amigas de Palco. E eu já vou iniciar o vídeo de hoje respondendo uma pergunta que está sendo bem comum nos outros vídeos, outros episódios anteriores, que é aonde estão algumas das pessoas que também fizeram parte nessa minha história, nessa minha trajetória de Vida de Show, aí que também foram minhas amigas de palco. Está faltando gente, Paula, muitas pessoas disseram. Sim, está faltando gente e eu vou explicar hoje por que elas não estão aqui. Mas antes, se você está inscrito no canal, dá aquele checkzinho, dá aquela olhadinha básica para ter certeza que você ainda está aqui. Se não estiver mais, volta para cá. Não está inscrito ainda? Seja muito bem-vinda, que é um canal para contar histórias. Sejam as minhas histórias, que às vezes é dividido em séries, seja a história dos meus inscritos, que mandam a cartinha ou o e-mail para cá, ou seja a história dos meus convidados, que eu faço aí as entrevistas, os bate-papos, enfim, conto histórias deles na voz deles. Então, venha, se aproxiga e se inscreva agora, já curte esse vídeo antes que vocês se esqueçam. É muito importante clicar no sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo e receberem todos fresquinhos na hora que eles saem. Vamos entender por que faltou gente nessa temporada. Primeiro, vocês precisam entender que essa segunda temporada, Vida de Show, Amigas de Palco, é relacionado a quando eu cheguei em Campinas, o ano de 1992, e tudo o que eu vi aqui na primeira semana, primeiro mês, naquele ano. Então, se vocês sentiram falta de alguma artista maravilhosa, uma drag queen, uma transformista, uma travesti, uma trans, alguma artista incrível que fez parte dos palcos campineiros que não estavam nessa temporada, é porque essa temporada foi feita para essas pessoas que eu conheci ali no ano de 1992. Levando em conta que eu cheguei em Campinas em outubro, mais ou menos, Então, de outubro, novembro e dezembro foram dois meses pessoas que eu conheci. Então, foi só do ano de 1992. E a Atena, como nós já explicamos na primeira parte do último episódio, ela faz parte do divisor de água entre os anos 90 e os anos 2000. Ela é ali a abertura para, quem sabe, uma terceira temporada. Para isso, eu preciso que vocês comentem aqui se vocês querem uma terceira temporada. Entendendo isso, não se preocupem. Se nós tivermos uma terceira temporada, outras artistas maravilhosas da Noite Campineira estarão aqui no canal. Mas, tiveram alguns nomes que faziam parte ali dos anos 90, de 1992, para ser mais exato, que não vieram também. E hoje eu vou explicar para vocês os motivos. Jaqueline Gruchenko foi uma das pessoas que não esteve aqui nessa temporada. Não foi por falta de convite, gente. Mandei várias mensagens para a Jaquie, em todas as redes sociais dela. Tentei contato com pessoas próximas. Infelizmente, ela não respondeu. E, possivelmente, deve estar nas correrias da vida dela, do dia a dia. Mas a Jaquie foi uma pantera maravilhosa. Uma mulher linda, uma mulher gato maravilhosa. Que foi muita inspiração. Lembra ali no vídeo da Krishna, que eu falo que foram os primeiros shows que eu vi em Campinas, ali na Double Face, foi o da Krishna e o da Jaquie. E eu fiquei apaixonadíssima, porque as meninas já estavam em transição e já se mostravam mulheres trans. Então, elas fizeram ali aquele meu momento mágico de começar a entender um pouco mais sobre a minha existência, inclusive. Outra que eu convidei maravilhosa foi a Tânia Brasil. Gente, a Tânia Brasil era uma transformista muito rica nas produções. Ela fazia shows montados. Ela sempre interpretava as músicas da Elis Regina. Ela, inclusive, foi Miss Campinas. Uma participação maravilhosa. Ela tem um brilho dela só. Uma transformista lindíssima. Ela fazia uma transformação incrível de menininho pra menininha. E ela ficava muito, muito linda. Muito gata. Uma dublagem perfeita. Uma das melhores dublagens de Campinas, com certeza. Também convidei a Tânia, mas ela também não me respondeu. E, infelizmente, talvez por causa da correria também, do dia a dia, dos trabalhos. Então, é natural que não tenha tido tempo ou algo assim. Por isso que ela não está aqui com a gente. Outra que eu também fiz questão de fazer o convite. Inclusive, já convidei ela outras vezes. Mas ela ainda não me respondeu. Quem sabe aí... Gente, eu estou na correria dessas meninas desde um mês antes de começar as gravações. Durante as gravações e um pouco antes do término, eu ainda entrei em contato com elas. Mas não tive resposta. E também devem estar na correria. Mas a outra que eu convidei foi a Morsa. A Morsa maravilhosa. Fazia uma caricata incrível. Por coincidência, também foi Miss Campinas, assim como o Tânia Brasil. E a Morsa, ela levou o show campineiro para longe de Campinas também. Porque ela estava muito no show de calores no Silvio Santos. Também no Bolinha. Foi no Ratinho. Em vários locais na televisão, no SBT. Ela sempre estava ali presente, fazendo as caricatices dela. Não tinha como não rir da Morsa. É impossível não rir da Morsa. Maravilhosa, incrível. Ainda espero contar com ela um dia aqui no canal. Com ela, com a Jaque e com a Tânia. O canal está aberto para quando essas meninas quiserem vir contar um pouco da história delas. Essas outras que eu vou falar agora, gente, que não estiveram aqui no canal também. E dessa vez, foram por força maior. Infelizmente, algumas dessas meninas que eu vou citar agora, elas já foram brilhar ali junto com o Papai do Céu. Fazer os shows delas por lá. E vai ficar aqui em memória das grandes artistas que fizeram parte ali da minha chegada em Campinas. A Tamiris Taylor, eu já citei ela na primeira temporada. Ela era uma menina trans. E belíssima, linda. Uma pessoa incrível por fora e por dentro. Ela era muito legal. Eu lembro que quando eu cheguei para cá, eu fiquei apaixonada pelo brilho dela, pela pessoa que ela era. E eu lembro certinho que a primeira coisa que eu quis fazer, logo na primeira semana que eu estava morando ali na República, junto com a Iló Meirelles e Sidney, foi fazer um almoço para a Tamiris. Eu acho que ela me achou de louca, né? Eu falei, está doida, está fazendo um almoço para mim. Mas eu fiz um almoço, eu fiz um frango assim, bem gostoso. E convidei ela. E ela é super simpática comigo. Ela me ensinou a coendar, né? A causar calcinha. Já contei isso na primeira temporada. A Tamiris veio a falecer. Tem, eu acho que uns três anos. Se me recordo bem. Não, acho que um pouco mais. Uns quatro anos. Infelizmente. E deixou saudades. Porque a Tamiris era um brilho só, gente. Ela subia no palco. Ela arrasava. Ela era engraçada. Eu lembro que eu olhava para ela. Às vezes eu conseguia ver um pouco de Fernanda Torres na aparência, às vezes. Aí, de repente, eu olhava de novo. Eu achava ela parecida com outras mulheres maravilhosas. Aí ela fez algumas transições. E eu sempre achei ela muito perfeita, muito linda. E o melhor da Tamiris é que ela nunca deixou de ser a pessoa humilde que ela sempre foi. Nunca se deixou ganhar pela beleza. Nunca se deixou ganhar por estar sempre em alta, por estar sempre nos palcos. Nunca se deixou subir a cabeça a isso. Ela sempre foi uma pessoa muito do bem, muito maravilhosa. Outra maravilhosa que eu gostaria muito que estivesse aqui nessa temporada, que era a Jéia Borg. Gente, a Jéia era uma artista muito completa. Ela fazia caricata. Ela fazia bonita. Ela fazia samba. Ela fazia lenta. Ela fazia duche-duche. Ela era muito completa. Ótima entrevistadora. Inclusive, muito maravilhosa. Melhores apresentadoras que eu já vi, porque eu ria muito com ela. Porque ela tinha um estilo de humor que hoje é muito comparado da Tata Werneck, sabe? É um estilo de humor pra aquela época. Acho que muita gente ficava assim. Oi, hã? Mas muito maravilhosa. Ela era muito inteligente. Eu gostava muito da Jéia. Ela já trabalhava o não-binarismo da época, sabe? Às vezes ela fazia shows onde não demonstrava um gênero, fosse feminino ou masculino. Ela fazia um show muito diferente. Ela era muito incrível. Ela conseguia se encaixar em todos os ambientes. Quando a Jéia elogiava algum show meu, eu falava, meu, esse show meu foi maravilhoso. Porque a Jéia me elogiou. Então ela era muito completa, assim. Eu tive a honra de entrevistar a Jéia ainda antes dela falecer. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Depois vocês vão lá assistir. Infelizmente ela teve uma morte muito trágica de transfobia. Foi uma coisa muito ruim. Mas tem o registro dela aqui no canal. E... Enfim. Depois vão lá assistir. Essa que eu vou citar agora é a Ingrid Houston. Gente, a Ingrid Houston, ela com certeza foi a melhor dublagem que eu já vi e que eu reconheço, assim, como uma grande dubladora. Porque hoje em dia nós temos muitos recursos, né? Acho que a gente consegue avaliar uma música. As pessoas hoje em inglês é muito mais comum. Mas eu tô falando de 1992. Em 1992, ela dublava e você não dizia que não era a Whitney. Nos trejeitos, na dublagem, na maquiagem, na roupa. Ela incorporava a Whitney Houston. Tanto a homenagem, né? Ingrid Houston. Ela era muito legal. Muito simpática. Muito humilde. Muita gente boa. Eu adorava conversar com ela. Tivemos um contato muito rápido, porque eu cheguei em 92. Eu ainda tive um contato com ela ali no ano de 93. E logo em seguida ela foi parando de fazer show, foi vendo outra vida. E eu só descobri do falecimento dela quando eu retornei a Campinas ali no ano de 2002. Mas a história que eu tenho da Ingrid me marcou pós-morte dela. Quando eu voltei pra cá, eu fui morar na casa da Eloá novamente. Era uma república. E já com novas pessoas, né? Dentro dessa casa. Pessoas que estavam ou começando a fazer show. Ou já estavam ali um, dois, três anos de show. Mas não eram pessoas que acompanhavam a história desde 1990. Eram pessoas novas. Tinham também as mais antigas, como a própria Eloá. Mas no grande grosso eram pessoas da nova geração. Coincidentemente, a casa que a Eloá morava era no mesmo bairro que a Ingrid morou. E a Eloá tem muitos registros de shows guardados em fitas cassetes e tal. E nesses registros tinha, tem show da Ingrid. E a Eloá sempre faz as reuniões dela. Fazia reuniões e colocava, porque agora não pode aglomerar. Fazia reuniões e colocava os shows pra gente assistir. Show de todo mundo, assim. E passou o show da Ingrid. E as meninas que estavam assistindo registrou na memória quem era. E depois, posteriormente, numa conversa, num diálogo, na mesa, janta, sei lá. Alguém falou assim, ah, aquela bicha da rua de trás. Que seria a Ingrid, porque morava numa rua atrás de onde estava morando a Eloá. Eu lembro que aquilo me apunhalou, assim. Me serviu de lição também, ao mesmo tempo. Quando ela fala assim, aquela bicha que morava na rua de trás. Me veio na mente, assim. Passou um filme, assim. Um filmão, assim. Eu pensei assim, cara. Nós não somos nada. Não somos ninguém. A Ingrid ainda era uma pessoa humilde, né? Muito boa. Muita gente boa. Mas, por exemplo, assim. Tem gente que é arrogante, né? Que se acha melhor. Que acha que a maquiagem é melhor. Que o show é melhor. Que o cabelo é melhor. Que a coleção de peruca é melhor. Que a produção é melhor. Que tudo dela é melhor. Mas, no final, ela vai ser reconhecida como a bicha da rua de trás. Isso me fez pôr muito meu pé no chão nessa época, eu lembro. Eu lembro, assim. Nossa, eu nunca vou ter arrogância de me achar melhor que as pessoas. Gente, não que a Ingrid já se achava. Pelo amor de Deus. Ela era super humilde. Uma pessoa super legal. A pessoa que você quer levar pra vida. Mas eu quero, por isso, pra que vocês entendam o exemplo. Às vezes, você se acha melhor em tudo. Ai, vou tombar fulana. Vou tomar belcrano. Eu sou melhor que cicrano. Que não sei o quê. E, no final, você vai ser reconhecida como a bicha da rua de trás. Só isso. Quando eu quis trazer essa temporada. Eu não sou uma pessoa orgulhosa. Mas eu quis passar por cima de qualquer coisa que eu tenha ou tivesse em algum momento da minha vida em relação às pessoas que vieram aqui. Pra trazer essas histórias. Porque são histórias de pessoas. Não importa se o show era bom ou não era. Se a pessoa marcou ou não marcou. Mas as pessoas marcaram a minha vida, essas pessoas. E eu queria muito trazer essas que eu tô citando agora. Mas, infelizmente, não estão mais conosco. Mas eu não quero deixar que a história se apague. Vocês entendem? Quando eu cheguei em Campinas, em 1992, eu tenho três lugares, assim, que me marcaram muito. O primeiro é o lugar onde eu morei. O primeiro lugar, assim, que eu fui morar ali na casa da Eloá, junto com Sidney. Eu, jovenzinha, querendo mudar o mundo, querendo fazer um monte de coisa, namorar, me relacionar, fazer... Enfim, eu queria vivenciar aquela juventude. Então, foi o primeiro lugar, assim, que me marca sempre quando eu passo lá. Às vezes eu sou até repetitiva com quem tá comigo. Eu falo, ah, eu morei aqui. Às vezes eu passo lá, que foi onde eu morei. O segundo lugar foi a primeira boate LGBTQIA+, que eu conheci, que foi o Bubis. Eu estive lá também, agora recente. E também na primeira boate que eu fiz show, que eu me apresentei, que eu vi os shows de Campinas, que foi a Double Face. Eu trouxe esses registros pra vocês conhecerem hoje. Desculpa, eu tô emocionada. Pra vocês conhecerem hoje. Gente, olha que delícia. Primeiro lugar que eu morei na vida. Ah, foi aqui. Eu entrava aqui, ó. Morava eu, Eloá Meirelli, Sidney Bueno. A gente morava tudo aqui, ó, nesse prédio. Lá no oitavo andar. Hoje em dia virou um prédio comercial, não é mais moradia. Mas aqui. Momentos felizes da minha vida, eu vivi aqui, ó. Gente, olha que emoção. Aqui era o Bubis. Primeira boate LGBTQIA+, que eu vim aqui quando eu cheguei em Campinas. A gente sentava literalmente aqui nessa calçada. Aí a entrada era aqui. Nessa primeira janela aqui que vocês estão vendo, era onde lá, se você olhasse, era onde tinha o palco. Daí tinha um corredorzinho aqui, lá pros fundos, onde a gente dançava. Aqui tinha um barzinho. E a gente ficava por aqui até a entrada. Depois que entrava, a gente se divertia muito lá dentro. Era muito legal. Eu tô muito emocionada. Agora parece que é uma escola técnica. Mas enfim, muito, muito bacana. Fez parte da minha vida. Fez parte da minha história. Bom, então essa foi a primeira balada LGBTQIA+, que eu conheci em Campinas. Agora a gente vai conhecer a segunda. Ai, gente, que saudade. Eu sentava aqui, ó. Vou até sentar. Eu sentava aqui, ó. Depois que acabava a baladinha. Ali era um cinema. Lá na esquina ficava os Michê. A gente ficava só paquerando eles daqui. Era muito legal, gente. Vamos conhecer agora a Double Face, que é outra baladinha. Gente, chegamos. Double Face Night Club. Ai, gente, era aqui, ó. Maravilhoso. Mas aqui uma vez, deram um tiro na porta e eu tava lá dentro. Ai, eu encostava aqui pra esperar as meninas. A gente fazia fila aqui, ó. A fila fazia assim. Daí a gente ia entrando. A gente que era artista, entrava diretão. Ia pra lá direto. Aí ali tinha um balcão. Um corredor que ia tanto por baixo quanto por cima. Era muito, muito legal. Só que daí criaram esse grande império aqui. O dono pôs pra venda. Mas eu não sei se já vai vender. Se já é dele. Ele se vendeu pra outro e agora tá revendendo. Não sei. Lá pra cima também tinha um alto lanche que a gente ia comer lá. E era muito, muito legal. Agora virou uma aglomerada de hotéis aqui. Só falta mudar a presença dela mesmo. Mas já fui muito feliz aqui na Double Face. Segunda boate que eu conheci aqui. A primeira boate que mais aceitava trans e travestis na cidade de Campinas. Em todos os episódios que nós tivemos aqui, todos os nossos convidados trouxeram aí um conselho pra quem tá começando a vida de show. Eu também quero deixar os meus conselhos hoje. O primeiro conselho que eu vou dar pra vocês é vivam a vida de show de vocês intensamente. Tudo deve ser registrado. Na memória e no coração. Vivam intensamente. Dentro do camarim, compartilhem um bom papo com suas amigas de camarim. Fora do camarim, continuem esse bom papo. No palco, mostrem o melhor que vocês têm pra mostrar. De vocês. Sempre de vocês. Não importa se você tem uma peruca de cabelo, ou uma peruca de carne de calor, ou nem peruca tem. Vai lá e mostra o seu melhor. Faça diferente. Faça bem. E sem desejar mal ou puxar o tapete de ninguém. Viva intensamente. Eu já fui casada, como eu contei pra vocês. E houve um momento que eu fui convidada pra fazer show na Parada de Campinas. Eu comecei os ensaios um mês antes. Nesse mesmo período, eu tava já tendo alguns problemas no meu relacionamento. A gente já sentia que talvez eu ia separar. Mas eu fui nos ensaios. O show ia acontecer no domingo e no sábado nós terminamos. Foi muito ruim pra mim. Eram quatro anos de uma boa relação. Ele era uma boa pessoa. Nós tínhamos um bom contato. Eram bons amigos. Então eu tava perdendo não só meu marido, mas um grande amigo também. Foi muito doloroso. Muito difícil. Mas no domingo eu tinha show. Nós tínhamos ensaiado. Eu e mais três bailarinos. E eu precisava estar lá. Porque eu tinha firmado um compromisso. E o show não pode parar. E eu fui. Participei do evento. Fiz o show. Brinquei lá na hora do show. Tudo aconteceu. Os bailarinos não sabiam disso. As pessoas que estavam em minha volta não sabiam disso. Nem minha mãe sabia disso. Que eu tinha me separado. Eu tava muito triste. Muito mal mesmo. Um coração trincado. Mas eu estava lá no palco. Porque eu resolvi que eu queria viver intensamente todos os momentos da minha vida. Então eu vivi intensamente a minha separação. E vivi intensamente o meu momento de show. Porque se eu não fizesse show naquela parada, talvez eu não fizesse mais. Então pensei, eu vou sim. Terminei o show. Peguei minha bolsinha e fui embora pra casa sem ninguém saber nada. E aí em casa sim. Chorei tudo que eu tinha vontade. Porque eu vivo intensamente. Eu vou deixar esse show aqui embaixo pra vocês. Na descrição do vídeo. A segundo conselho que eu vou dar pra vocês é. Gente, não é uma competição. Você não tem que estar mais bonita que a coleguinha. Mais linda. Mais poderosa. Mais brilhante. Mais bate-cabelo. Mais tudo. Você não tem que estar. Você tem que estar com o seu melhor. Se o seu melhor não é nem ter peruca. Não é nem ter brilho. Tá tudo bem. Vai lá e faça o seu melhor. É isso que importa. Nessa vida é isso que vale a pena. Eu lembro que ali nos anos 90. Eu fui fazer um show da música. De uma música do grupo Kaoma. Que se chama Tago Magô. Só que é uma música muito mais usada e utilizada. Eram pelas trans. E eu na época ainda não tava em transição. Eu já achava que podia rolar ali. Eu gostava da música. Mas não tava em transição. E nesse mesmo dia. A Jennifer. Que era uma trans maravilhosa. A gente pensa numa... Maravilhosa. Pensa numa pessoa linda. Era ela. E ela entrou no camarim. E existia muito preconceito. Existe muito preconceito com pessoas trans. Então tinha muita gente. Tinha muito medo dela. Que ela ia brigar. Que ela ia cortar. Aquelas coisas que todo mundo falava. De travesti e trans. E eu lembro que eu tava dentro do camarim. Eu ia dividir o camarim com ela. O dono da boate. Gilberto. Veio perguntar que música que a gente ia fazer. Pedir CD. Pedir CD não. Pedir o disco. Ou a fita. E eu falei assim. Ah, eu vou fazer Tago Magô. Toda bonitinha lá. E gente, minha roupa super simples. Era uma faixa de chitão. Sabe? Material chitão. E uma sainha de chitão também. E eu falei. Ah, eu vou fazer. Eu me achando, né? E aí a Jennifer falou assim. Ah, eu também ia fazer. Mas a Jennifer assim. Com um peito maravilhoso. Com uma biqueira de estraz. Assim, cheia de penduricalho maravilhosa. Um corpo escultural. Um encaixe. Assim, só um encaixe com todos os cristais esvairóveis. Que um cabelo lindo. Uma maquiagem perfeita. Eu falei assim. Gente, agora. Se ela... Pensei, né? Toda novela. Se ela fizer Tago Magô. O que eu entrar lá? Amor. Né? O Ivado. 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 Repertório maravilhoso, né? Então, além de linda. Além de rica na produção. Ela foi super humilde comigo. Super simpática. E ela deixou eu fazer. Tá vendo? Não teve competição. Até porque nem teria, né gente? Eu ia perder feio. Mas, olha que legal. Ela tinha o poder de me colocar no chão. De falar assim. Querida, olha pra mim. E você vai com essa roupa de titão fazer show? Pois não. Ela foi incrível comigo. Ela demonstrou humildade. Porque humildade é isso. É você ter o poder, mas não usá-lo. Então, não é competição. Não se trata disso. O terceiro é faça amizades, né gente? Eu não ia conseguir fazer essa segunda temporada se eu não tivesse guardado boas amigas, bons amigos. Não teria condições de fazer uma segunda temporada. E uma terceira, uma quarta, ou seja lá quantas vierem. Porque eu fiz o possível pra registrar bons amigos. Lógico. No caminho da vida, você, de vez em quando, não consegue. Tem divergências com algumas pessoas. Se eu contasse assim nos dedos da vida, assim, sei lá. Mil pessoas, talvez eu tenha tido aí um desencontro com duas ou três. E é isso. Eu fiz o possível pra colecionar o máximo de amigos possível. Porque minha mãe fala, não precisa ter dinheiro, mas tem amigos. E o quarto, que eu acho que é o mais importante, que eu faço isso muito bem, é guarde boas lembranças. Mesmo de tudo que foi negativo na minha vida, eu consegui ali puxar o que tinha de bom daquilo. Pra, como aprendizado. Já contei tanta história aqui pra vocês no canal. Coisas ruins que me aconteceram. Às vezes eu conto de maneira engraçada. De maneira amena. De um jeito que façam. Que vocês entendam que dá pra sobreviver. Nesse caos. E também porque tá leve pra mim. Já não pesa. Já não tem aquele peso todo. Porque hoje eu faço o possível pra guardar boas lembranças. Não, volto a dizer gente. Não é 100%, né? Tem vezes que eu tô chateada, tô triste, tô com raiva, tô com ódio. Tô com coisas negativas dentro de mim também. Tem horas que sim, não dá pra você ser positivo o tempo inteiro. Mas eu faço o possível pra no dia seguinte, pelo menos, já que aquele dia eu não consegui. Eu tentar ali puxar toda essa poeira, esse pó, esse negócio queimado aí. E transformar isso num vaso de flores. Tá acabando a segunda temporada. Mas ao contrário da primeira, que eu achei que eu não ia mais tocar nesse assunto. Realmente o ciclo fechou e fechou mesmo. O ciclo de shows é um ciclo que já se fechou na minha vida. Mas eu acho que tem muita história bacana pra contar. Mesmo que não sejam mais as minhas, mas histórias de tantas outras pessoas. Então eu não vou fazer dessa vez como se eu estivesse fechando um ciclo. Mas deixando aí uma porta aberta pra uma terceira temporada. E eu trazer a história de outras pessoas. Campinas, a região onde eu vivi o meu momento de show, é rico. É uma cidade muito rica em termos de show. De drag, de transformistas, de travestis. Tem muita história linda pra contar. E o meu canal tá aberto. Se você mora em Campinas, você é uma drag queen. Você é uma transformista. Você é uma travesti de palco. Que fez shows. Que teve uma vida de show. E quer participar. Eu quero você aqui. Você fez parte da minha história. Esteve comigo em algum momento. Eu quero você aqui. Então por isso que eu vou deixar aqui. Ao contrário da primeira temporada. Que meio que fechei um ciclo. Nessa, eu vou deixar aberta uma portinha aqui. Pra começar a entrar novas histórias. E quem sabe, aí sim a gente tem uma terceira temporada. Uma quarta, uma quinta. Por aí vai. Eu também terminei com uma musiquinha. Lembra? Esse eu também vou falar. Mas é só uma frase da minha querida amiga íntima. Que deve estar assistindo esse vídeo. Singlauper. As garotas, gente. Elas só querem se divertir. Se inscrevam no canal. Curtam. Compartilhem esse vídeo. Obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.